A tarde de ontem, o 12º Batalhão de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em um veículo Volkswagen Up. O chamado foi recebido por volta de 14 horas, relatando um incêndio na MGC 354, próximo ao trevo da Escola Agrícola. Para você que nos assiste, consegue ver as imagens do carro já completamente destruído. Imediatamente, duas viaturas foram para o local para controlar as chamas que consumiram completamente o automóvel. De acordo com informações fornecidas pelo condutor do veículo, os problemas iniciaram quando a luz da injeção acendeu, em seguida pelo pisca-alerta e o óleo. Ao entrar no trevo e desligar o carro para acionar a seguradora, o motorista observou fumaça saindo do painel e em pouco tempo o automóvel foi tomado pelo fogo. As causas exatas do incêndio ainda estão sendo investigadas e a seguradora do veículo foi acionada para prestar assistência ao proprietário. O trânsito na MGC 354 foi parcialmente interditado durante a operação dos bombeiros, mas o tráfego foi normalizado após a conclusão dos trabalhos.